Um, dois, 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 três, quatro Vou caminhando Por essa estrada Sem pressa Sem pressa Os meus sonhos Guardados em ti deixei Há tempo pra tudo Não tenho pressa Eu confio em ti E sei que és fiel Minha alma descansará O teu amor Me entreguei a ti E com você Eu vou mergulhar Nesse mar de graça Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Vou caminhando Por essa estrada Sem pressa Sem pressa Sem pressa Eu vou mergulhar Nesse mar de graça Eu confio em ti E sei que E sei que és fiel Minha alma descansará O teu amor Me entreguei a ti E com você Eu vou mergulhar Nesse mar de graça Nesse mar de graça Eu vou mergulhar